Eu tô com fome Vamos ver o que tem no Burger King Tá, se não já é muita gente Eu quero ver o que tem de filme Tem o Homem-Aranha Aquele ali em cima Tokyo A Torrica Tokyo Girafas é bom também Ai menina, vai me derrubar Minha bolcha Esse parece bom Eu acho que eu vou pegar bem tudo Todo dia 12 13 na verdade Eu vou pegar esse aqui Obrigada Eu acho que ia ser o meu Mas tu pegou com cebola ou ali não? Eu tirei o cebola Ah tá É boas batatas dali Oi gente Hoje eu e a Carol Então nós viemos aqui pra fazer umas compras É bastantinha coisa Essa é a letra da Duda Olha que linda Linda, linda a letra da Duda Igualzinha a minha Tá Mas enfim Ai que legal Nunca tinha visto isso hoje É o primeiro ovo De seis Onde é que é ovo? Ah tá É ovo Ela tá me parece que é ovo Ela caiu de seis Só seis Um só né Será que tem um sabanete sem cheiro? Sem cheiro Não sei se tem Mas acho que não tem Nunca vi sabanete sem cheiro Olha que bonitinho É um com cheiro fraco Olha que cheirinho bom desse aqui Olha Olha Come também, experimenta pra ver se é bom Ou esse aqui ó Deixa eu ver Esse tem um cheiro bem leve Presente de queijo agora Calma Aqui precisa de mais coisa O que que precisa de que? De leque Mas Acho que é essa mesmo Ou essa aqui Essa que farão? É a mesma coisa Só que aquela ali é menos fraca Ah tá Ah, pão de queijo Ah é verdade Pão de queijo É difícil pegar essas coisas Pega essas três Quatro Agora tem que ir lá Pesar No bairro Não gostar de bailar Quero gilete Uma cebola Será que tem tofu? Tofu eu acho também difícil Por causa que Se não tem a alga Eu acho que tofu também não vai ter Ah Ah Água Pedra d'água E esse aqui também é bom E esse aqui tá bom E esse aqui tá bom Como é que é o nome? Família aqui Família aqui Família aqui Isso Família aqui Tá bom Obrigada Parece que um novo inscrito É Né? É Moça Aqui tem tofu Eu não sei o que é isso Tofu é uma coisa branca Um arroz? Não é arroz É um canal tipo internacional É da Coreia e do Brasil Aqui no Em Passo Fundo Mas ela mora na Coreia também Eu achei o Kim Eu não sei se é esse que a Duda quer Tofu não tem Mas enfim Eu achei o Kim Eu não sei se é esse que a Duda quer Tofu não tem Eles ficaram tipo Oxe o que é tofu? Sério? Eu não sabia explicar o que era Porque eu também não sei Ah, então tem Alga tem É, mas eu não sei se é essa que a Duda quer Tipo, tofu não tem É Alga nós achamos É porque ela esquece de Nori Nori não Acho que ela tem pelo assunto, né? Acho que sim É, eu tô tudo dentro do tofu Com a água licor Como é que tu sabe o que é verdade? O gatinho O gatinho lindo Oi, Duda Comprou tudo? Acredito que sim Terminando o dedo de água Não dá um dedo? É, na bolsa da mamãe não Na bolsa da mamãe tá suja É, tem que levar lá a mão Eu confundi a diferença Porque eu pensei que era uma bota, entendeu? Não, não é uma bota que eu não Porque pra mim é uma bota Não, bota tem que ser pelo menos um bocão mais comprido É Para, tu homem tem um chapéu mesmo O que é que eu preciso comer hoje? Tu não comeu a cascada de queijo? Eu comeu a cascada de queijo Mesmo? E tava gostoso? Bem legal Bem legal Ótima resposta O mosquito mordeu Um mosquito, que malvado esse mosquito, né? Tá louco Um mosquito mordeu 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 O que tem menos cheiro Ele não achou um sabonete sem cheiro Não existe, não existe Não existe Eu gosto sem cheiro Não existe Não existe Eu gosto sem cheiro Eu não gosto sem cheiro Eu não gosto sem cheiro Meu Deus Uau, eu gostei Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Nossa, o que é isso? Não, então a Carol A gente comeu Ele dá pra ela 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 Tchau 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 Próxima pergunta Gente, vocês se consideram bonitas? Não 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 Ainda tem partes que eu não gosto de mim Então O que é que eu não gosto? Tipo o meu nariz? Eu não gosto do meu nariz Olha tipo a ideia O meu nariz batata É Vocês não Vocês não falam Olha o narizinho de vocês O narizinho de vocês É Não puxou a mãe Não O vovô É verdade O vovô Verdade O nariz igual ao do vovô Próxima pergunta Quando a Manu e a Carol forem para a Coreia pela primeira vez O que elas querem ver primeiro? Chegou na Coreia o que vocês querem ver? O mercado vertical Eu gosto muito Verdade Verdade O mercado vertical Eu quero muito Ah, os trens lá na Coreia é muito legal também Tem que dizer Tren 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 Os trens lá na Coreia é muito legal também O bebê não olha Próxima pergunta Por que a Duda e o Kiu dormem em quarto separado? Por que o Ian dorme comigo e ele não gosta que o Kiu dorme junto comigo Porque o Kiu ronca bastante O Kiu ronca muito, muito, muito E quando ela disse Papai sai, papai sai É Quando o Kiu dormia com a gente ele fazia assim Acordava o Kiu pra ele sair porque ele tava roncando Próxima pergunta Quero ver fotos dos seus familiares de fotos, tipo, antigas nossas Essa aqui é a Carol Essa aí é a comunhão da Carol É a comunhão da igreja Isso Isso Essa aqui sou eu Tinha três aninhos, acho Três anos de idade Essa aqui sou eu também Eu e o pai O pai era novinho O pai é novinho A Manu A modelo, velho A modela Aqui sou eu O Lucas e a Manu A Manu pequenininha bonitinha Ai que bonitinha Eu como sempre ali, mais ou menos O Lucas Cabelo branco Cabelo branco Branco Aqui sou eu de novo Eu só tinha essa roupa, eu acho Verdade? Só eu tinha essa roupa nessa época Eu usava só essa pra tirar foto Era essa saia e essa blusa Essa aqui era a casa que a gente morava Essa aqui é a Manu Presente do dia das mães Eu da escola Da escola Da escola, é Da escola Presente do dia das mães Essa aqui, foto de antigamente do casamento do pai e da mãe Esse aqui sou eu Pequenininha O pai e a mãe Nossa, a diferença do pai Nossa, nem parece Não parece o pai Não parece O pai tá muito diferente A mãe também não parece muito É Você pode fazer um vídeo da Manu tocando violão? Será que pode? Pode 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 Tá do violão do pai Ele também me bate mais uma vez Tô escrevendo essa carta mesmo Tô usando o maker Esqueci a letra Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te deixar chorar Tchau 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 Tchau